Chelsea, 2021, é o time europeu mais acessível no Mundial desde 2012? É o time europeu mais acessível no sentido de dar pra ganhar? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse foi verdadeira a frase. Esse foi um tópico que quando o Chelsea ganhou, a gente já ouvia, né? Já ouvia, pô, o Chelsea não é o Bayern de Munique. Vamos ver como é que o Chelsea vai chegar no Mundial de Clubes da FIFA. Até porque os ingleses dão menos importância ao Mundial. Os times das Alemanhas, como você diz, eles até dão importância. Os italianos querem ganhar, né? Então, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora eu já tô sabendo que a gente pode ter uma união aí de corintianos e palmeirenses, se você não sabe. Ah, é? É, pra... Nunca vi. A alcunha de Chelsea, o pai dos brasileiros. Isso pode acontecer no sábado à tarde, né? Ou a mãe dos brasileiros, como vocês quiserem. Porque se o Chelsea perder pro Palmeiras, ha, Corinthians e Palmeiras ganharam o Mundial em cima do Chelsea. Mas é assim. Ah, já falei aqui, né, na abertura do programa. Claro que eu respeito a opinião de tudo e de todos. Eu posso discordar. Mas hoje eu acho muito difícil alguém cravar que o Chelsea é o favorito. Eu acho que o Palmeiras é o favorito. E no mínimo, no mínimo, é meia calabresa, meia muzzarela. Mas que o Chelsea é, ó, o mais acessível é... Se fosse o bairro de Munique, por exemplo, já é o som. Já é o som. Era melhor nem jogar. Melhor nem jogar. Agora, rá, o Chelsea. Eu tô contigo também, Cardinho. Tô contigo. E aí eu quero ouvir do Bruno Formiga, né? É o time mais acessível desde 2012, ô Formiga? Lembrando que o Chelsea não tem esse título mundial, tá? É um título que não tem na sua galeria. É, cara, assim, como o Liverpool também não tinha, né? Quando encarou o Flamengo. Inclusive, eu vou fazer um Polêmicas Vazias esses dias aí sobre a grande final intercontinental mundial de todos os tempos. Tem muito jogo interessante, cara. Eu tava vendo o Independiente e o Liverpool em 84. Meu irmão, os caras foram malucos pra viagem. Era a maior rivalidade a Argentina e a Inglaterra. O jogo foi a maior porradaria. E tem uma matéria da Popporti. Que ano que foi esse, Formiguinha? 84. E aí, assim... 84, tava na Guerra das Malvinas ou foi logo na sequência? Ah, foi naquele ano. É, então. Aí, meu filho, até disputar em pingue-pongue ia ter rivalidade. Foi antes do gol de mão do Maradona, né? Foi, foi em 76, mas era o Independiente já sete vezes campeão da Libertadores contra o grande time do mundo da época, que era o Liverpool dos anos 80 e tal. Então, assim, tem muita história boa em Mundial. Mas, olhando de 2012 pra cá, o Liverpool e o Chelsea não eram favoritos pras Champions que venceram, né? O Liverpool, pra muitos, era o Barcelona favorito ali naquele ano e tal. Mas eu acho que ele era um time melhor e mais... e mais pronto, talvez, do que o Chelsea de agora, que vive um momento ruim. Eu acho que é isso, cara, assim, eu acho que esse Chelsea é verdadeiro, assim, por mais que... Porque se você for ver, vamos lá, aí teve o Bayern em 2013, pô, aí depois você vai ter o Real Madrid, depois você vai ter o Barcelona, pô, aí depois você vai ter o Real Madrid de novo, que por mais que vá pra prorrogação lá com o Cachima, cara, é o Real Madrid, assim, foi muito surpreendente. Mas aquele dia, ai que dor na mão, aquele dia lá, ai que dor na mão, aquele dia foi esquisito, viu, Formico? Ah, pode ter sido, mas foi surpreendente, assim, não é que o Real Madrid era acessível, por mais que também não fosse, sei lá, acho que o de 2016 era a melhor versão, 17, perdão, mas, enfim, tinha o Cristiano, tinha, putz, uma estrutura toda montada ali. Sérgio Ramos. Não dá pra falar que era acessível pra caramba, aí o Bayern depois de novo, o Barcelona depois com o River, é, não tem como, cara, é esse Chelsea mesmo. Eu ficaria na dúvida do Chelsea e o Liverpool. Eu tô vendo aqui a lista também, não tem como, né? Não tem... Mas o Liverpool, você tem razão, o Liverpool, assim, individualmente, coletivamente, era melhor, né? É, talvez sim. Ó, e aí, Fred, aproveitar com você mesmo, é verdadeiro ou falso? A gente tava naquele verdadeiro ou falso, Chelsea 2021 é o time europeu mais acessível no Mundial desde 2012, desde 2012, tá? Desde 2012, Fred, 2012. Você que acompanha bastante aí o futebol europeu? É, acho que sim, acho que sim. Eu só discordo, eu acho que o Liverpool, que enfrenta o Flamengo, ele tem uma distância pra esse Chelsea de agora, tá? Acho que o Liverpool chega muito melhor pro Mundial porque era um Liverpool recém-campeão europeu e já na temporada em que ele amassa a Premier League, né? Então, é um Liverpool bem melhor do que esse Chelsea. Agora, o Chelsea que ganha a Champions, ele senta na mesma mesa que alguns outros campeões aí, que chegaram no Mundial. Agora, o Chelsea, do título da Champions pra cá, perde muito em termos de efetividade. O Formiga destacou bem, o sistema defensivo é outro. E todo mundo, eu inclusive, pensava que caramba, cara, é videogame, né? Aquele Chelsea era maravilhoso e encaixou o Lukaku, pronto, melhor time do mundo, ou um dois. Não é tão fácil assim, tanto é que o Lukaku até agora parece um corpo estranho nesse organismo do Chelsea. Então, acho que é verdadeiro, é o pior ou mais acessível dos europeus, o que não quer dizer que o Chelsea, o Palmeiras, seja favorito. Acho que o Chelsea ainda é o favorito, menos favorito do que se fosse em outro momento. Agora, o melhor Chelsea, mesmo esse, contra o melhor Palmeiras, eu não teria nenhuma dúvida que daria a Chelsea. O negócio é que o melhor Chelsea não tem entrado em campo quase nunca. Por que o Lukaku não comemorou o gol ontem, hein? Eu acho que o momento dele é muito estranho, Ricardinho, muito estranho. Ele não começa bem a temporada, aí ele se machuca, e aí quando ele tá voltando de lesão, ele dá uma entrevista pra Sky Italia. Ele fala as merdas que ele falou. Ele fala várias coisas ali que o torcedor do Chelsea não consegue engolir até agora, e desde então, cara, ele tem o quê? 26 jogos e 7 gols. Ele fez o gol ontem e não comemorou, me chamou a atenção. Cara, ele quer sair? Ele quer sair? Faz três gols contra, contra o Palmeiras, cara. Qual que é o problema disso aí? Olha o coração falando aí, ó. Ele quer... Não, não. Certeza, olha o coração aí, ó. Você acha que eu vou falar alguma coisa do Palmeiras? Olha lá. Claro que o Ricardinho, ó, você vai ficar louco. Mas sim, não tá feliz? Faz gol contra, contra o Palmeiras, não tem problema. E aí, certeza? Verdadeiro ou faço essa brincadeira? É verdadeiro. A gente tava... É porque lembrando que é de 2012, tá? Pra cá. De quanto, certeza? Quê? De quando, o quê? 2012. Se falar 2010 não pode, tem que ser 12 pra frente. 13 já vale, entendeu? Mas eu acho que não tem por onde fugir, né? É o mais acessível. O Liverpool ali, pra mim, seria meio que um... O segundo ali, né? Mas mesmo assim... É porque teve jogo do Flamengo contra o Liverpool, tá ligado? Do Grêmio contra o Real Madrid? Pô, beleza. Foi só um a zero, mas... A gente viu ali que era um domínio absurdo de um lado pro outro. Então, assim, o Flamengo teve um jogo ali. Tudo bem que o Liverpool era bem melhor. Bem melhor não, era melhor. E era... Pô, o Flamengo assolou o futebol sul-americano de uma forma surreal. Mas teve um jogo ali. Eu acho que o do Palmeiras, a distânciazinha é menor. E a distância do Liverpool pro Chelsea é... Eu diria que é grande, assim.